Não tem chororô, não tem tristeza não, é dedezinho e jequinha na animação Não tem chororô, não tem tristeza não, é dedezinho e jequinha na animação Chama o papai, chama a mamãe, chama a titia, chama toda a família pra brincar com alegria Chama o papai, chama a mamãe, chama a titia, chama toda a família pra brincar com alegria Não tem chororô, não tem tristeza não É dedezinho e jequinha na animação Não tem chororô, não tem tristeza não É dedezinho e jequinha na animação Chama o papai, chama a mamãe, chama a titia Chama toda a família pra brincar com alegria Chama o papai, chama a mamãe, chama a titia